Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo mundo. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabe por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, Presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, Exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, Me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava, E me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, Exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu pai, meu amigo, fiel companheiro, Exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, A quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, Exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, Me recebendo nos braços da família. Ele não sabia de nada, Mas ele já me amava, E me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu pai, meu amigo, Meu companheiro, Deserto verdadeiro para mim. Meu pai, meu pai, meu companheiro, Deserto verdadeiro para mim. Meu pai, meu pai, meu companheiro, A quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. Eu te amo, pai. Uh, 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 uh Segurança encontrei Os princípios de vida e paz conheci Através de tua vida, meu Pai Com esperança achei O perdão conheci E a vida de Cristo experimentei E dela eu vou proclamar Como flechas na mão do valente Vão aonde sua espada não pode chegar Levaremos sim a mensagem De Deus que deixaste pra nós Como flechas na mão do valente Vão aonde sua espada não pode chegar Levaremos sim a mensagem De Deus que deixaste pra nós Meu Pai De Jesus aprendi Segurança encontrei Os princípios de vida e paz conheci Através de tua vida, meu Pai Esperança achei O perdão conheci E a vida de Cristo experimentei E dela eu vou proclamar Como flechas na mão do valente Como flechas na mão do valente Vão aonde sua espada não pode chegar Levaremos sim a mensagem De Deus que deixaste pra nós Como flechas na mão do valente Vão aonde sua espada não pode chegar Levaremos sim a mensagem Levaremos sim a mensagem De Deus que deixaste pra nós Como flechas na mão do valente Vão aonde sua espada não pode chegar Levaremos sim a mensagem De Deus que deixaste pra nós Como flechas na mão do valente Como flechas na mão do valente Vão aonde sua espada não pode chegar Levaremos sim a mensagem De Deus que deixaste pra nós Meu Pai Eu louvo a Deus por tua vida Meu Pai Teu testemunho me encoraja És o ministro do Senhor para nós Temos paz em nossa casa Cada dia tua vida me ensina Um caminho de esperança e amor E assim meu coração ilumina Pois bênçãos eternas do grande e bondoso Senhor Aleluia És uma bênção Aleluia És um exemplo Nossa casa Firmada sobre a rocha está Sem vestiges Jamais não poderão avalar Cristo é a rocha Aprendemos contigo Perfeito alicerce Refúgio e amigo Ele é o pastor Ele é o pastor De quem ouvimos a voz Vira sua prefeita de amor Que deixaste pra nós Cada dia tua vida me ensina Um caminho de esperança e amor E assim meu coração ilumina Perfeito alicerce É o pastor E assim meu coração ilumina É o pastor E assim meu coração ilumina É o pastor Nossa casa Nossa casa Aleluia 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 Exolente Nossa casa Firmada sobre a rocha está Tem vestiges Jamais não poderão avalar Cristo é a rocha Aprendemos contigo Perfeito alicerce Esse refúgio e abrigo Ele é o pastor De quem ouvimos a voz E essa prefeita de amor Que deixaste pra nós Aprendemos contigo